Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Freire e hoje é uma alegria estar aqui com todos vocês, né? Instituto Veraz, eu sou aqui um dos primeiros convidados e professores do Instituto Veraz. Minha alegria estar aqui falando com todos vocês e até, inclusive, quando eu estava voltando para São Paulo, né? A Andressa me chamou aqui e aí eu falei, Andressa, estou mudando para São Paulo, então dá para cooperar aqui. Então é uma alegria muito grande sempre poder ajudar. E eu vou falar hoje sobre vocação e vida profissional. Então a primeira coisa sobre isso é o que é vocação, né? Porque a palavra vocação, a princípio a gente usa, né? Tem várias palavras que a gente usa, mas a gente não usa no sentido mais profundo possível. Vocação significa chamado, vocar é chamar. É basicamente o chamado que cada pessoa tem. E existe uma natureza própria dos homens que é diferente dos animais. Os animais, eles têm a potência sensível, então eles olham as coisas e eles sentem o mundo, diferente das plantas, eles têm os sentidos e eles têm reações aos sentidos. Essas reações aos sentidos são o que Aristóteles chama das paixões. Então, por exemplo, se um cachorro, ele está com muita fome e ele vê uma carne que é muito boa, ele tem uma vontade de ir em direção à carne. Se ele tem menos fome, ele vai ter menos vontade. Se a carne é pior, ele vai ter menos vontade e assim vai. Mas o fato é que na soma dos estímulos, das disposições dele e dos estímulos externos, ele surge a paixão. A paixão, normalmente, ela é de atração ou de repulsa. Então, todos os animais, eles se sentem atraídos por algumas coisas e eles sentem repulsa por outras. Então, aparece um outro cachorro, três vezes maior que ele, ele já sente aquela, já dá aquela tremida no passo, já olha e fala, é melhor andar por outro caminho. Essa, a paixão de medo é um outro tipo de paixão. Mas os homens têm uma característica de Aristóteles diferente dos animais. O homem consegue deliberar sobre as suas paixões, ele consegue dizer se ele vai seguir ou não as paixões. Ele consegue, inclusive, agir contra as suas paixões. O ato, o homem deliberando sobre as paixões, ele é capaz de uma coisa que os animais não são capazes, que são as chamadas virtudes. O homem, portanto, consegue desenvolver hábitos que direcionam ele para o bem, a despeito das suas paixões, e ele começa a educar os seus afetos e as suas paixões. Então, é próprio do homem usar a razão para guiar os seus afetos e as suas paixões. Por isso que existe uma contradição já no homem de bate-pronto. Os homens têm paixões, eles têm afetos, que levam eles para um caminho que não é o melhor caminho para eles. Isso é muito importante porque, quando a gente fala de vida profissional, as pessoas confundem o que elas têm afeição com a sua vocação profissional, que não são coisas iguais. Eu posso adorar uma coisa, por exemplo, eu adoro artes marciais, eu as pratico com uma frequência, mas eu certamente não tenho a vocação profissional de ser lutador de UFC, simplesmente não é o caso. O fato de eu gostar de artes marciais não me faz, não me torna mais próximo de ter a vocação profissional de ser um lutador de UFC. E, do mesmo modo, eu posso sentir várias afeições do meu dia a dia que elas basicamente não são afeições ordenadas, elas me afastariam da minha vocação, elas me afastariam do meu chamado. Ah, então se o que a gente gosta não direciona a nossa vocação, como eu sei a vocação? Veja, não é que o que a gente gosta é desprezível para encontrar a vocação ou a vida profissional. É que, basicamente, nós temos que ver se as nossas disposições, se a nossa natureza, se os nossos talentos, se a nossa trajetória casam com aquilo que é dos nossos afetos ou não. Essa é a primeira coisa. Então, eu preciso me conhecer. Essa é a base do começo da filosofia. Quando Sócrates chegou lá na frente do oráculo, ele vê uma grande frase escrita em grego. Conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é. Então, para eu poder saber o meu chamado, para eu poder saber qual é o meu caminho profissional, a primeira coisa é saber quem eu sou. Conhecer a minha vida, porque a frase está absolutamente batida, mas aquela história do Erteg e Gasset de eu sou eu e minhas circunstâncias não passa a ser menos verdadeira por ser muito usada, porque a sua trajetória indica algo da sua vida. E a memória da sua trajetória indica algo profundo sobre a sua vida. O que você fez, por onde você passou, quais foram as coisas que te foram dadas, o que foi que aconteceu na sua vida. Isso é importante. Mas eu preciso entender, a partir disso, quem eu sou. Qual é quem eu sou. Quem eu sou não é quem eu sou hoje, simplesmente. É exatamente qual é a melhor pessoa que eu consigo ser. Porque senão eu vou confundir a minha natureza com os meus vícios. Basicamente é o seguinte, todas as pessoas aqui, que estão aqui nessa plateia, têm talentos possíveis que foram desenvolvidos em maior ou menor medida. Todas as pessoas aqui têm hábitos melhores ou piores, têm vícios na vida, certo? Os seus vícios não são quem você é, porque os vícios são, por definição, uma desordenação. Eles são uma falta de ordem, eles são um afastamento da sua missão própria. Então você não pode tomar os seus vícios por quem eu sou. Tudo que não é virtude, não é parte de quem você é. Então tem que se descartar os vícios na hora de fazer essa análise. Então se eu não vou olhar os vícios, qual é, como eu vou então me julgar? Você vai olhar as suas aptidões para virtudes. As coisas que você consegue exercer de maneira virtuosa e que são boas. Portanto, seus talentos reais e as suas qualidades reais. E aquelas coisas que quando você cultivou boas, geraram muito fruto e resultado positivo. Então, por exemplo, eu dando aula, eu consegui fazer muito bem para as pessoas. E eu vi que quando eu estudei muito, eu realmente fiz um bem muito grande para as pessoas. Maior do que eu fiz com outras coisas que eu fiz na minha vida. Veja, não conta eu falar, fui vagabundo e aí eu olhei minha vocação. Não adianta. Estava bêbado, fiz X e Y. Isso não serve em absolutamente nada para a sua vocação. Agora, estudei muito, dei uma aula, ajudei muitas pessoas. É um caminho para descobrir a sua natureza. Tudo que você olhar, porque tem coisas que eu me sacrificando, eu vou conseguir gerar um efeito melhor. E outras coisas, mesmo que eu me sacrifique, eu não vou gerar tanto efeito. Então, se eu me sacrificar muito no futebol, eu não vou gerar um efeito tão grande de talento da minha parte. Mas se eu me sacrificar muito estudando idiomas, eu sei que eu vou entregar alguma coisa, por exemplo. Aí vem um ponto fundamental. Não dá para descobrir a própria vocação, nem o próprio caminho pessoal, cultivando vícios, sem cultivar as virtudes. E a outra palavra essencial para essa questão da vocação, sacrifício. É impossível descobrir a própria vocação sem o espírito de sacrifício. Tem uma passagem do Gênesis, que ilustra muito bem isso. Porque Adão e Eva, eles provam da árvore do fruto proibido. Que é basicamente conhecer o bem e o mal, certo? Entender, eu quero saber o bem e o mal. Tá bom, saber o bem e o mal. O efeito disso é que você se afastou de Deus. E você agora vai ter a morte como consequência desse afastamento. Porque quem sustenta você na vida eterna, quem te impede de morrer, é Deus. E agora que você... Aí Deus meio que olha para eles e fala, bicho, agora que você foi embora, eu não tenho o que fazer inteiro. Vocês vão morrer. Não é que... As pessoas têm uma visão errada sobre isso, né? Na teologia clássica, não é do tipo, Deus não gostou, malvados, agora eu vou te jogar, agora vocês vão morrer. Não é bem assim que funciona. Na verdade, como funciona é... Na medida em que vocês se afastaram, vocês se afastaram do fundamento que sustenta vocês na vida. E agora vocês perderam esse caminho e a morte é uma consequência do desalinhamento entre aquele que sustenta no ser e como você está agora. Como você está desalinhado, a morte é uma consequência natural. Se você vai morrer, agora Deus precisa te ensinar um caminho para você não morrer. Esse é o drama do Gênesis. Eu preciso agora... Agora que vocês já fizeram errado, primeiro Deus faz uma pergunta para ver se eles admitem a própria culpa, que é o começo para você. É o que a gente falou de autoconhecimento. O começo para melhor é sempre admitir a própria culpa. E aí Deus fala... O que foi que aconteceu? Ele veio que chega assim e fala, o que aconteceu, certo? E aí Adão fala, essa mulher que você me deu e tal... Então ele já começou errado, porque ele já começou botando a culpa na outra, entendeu? E aí Eva bota a culpa na serpente. Então Adão bota a culpa em Eva, Eva bota a culpa na serpente. Fala, ah, foi a cobra, foi a serpente. Sendo que, obviamente, existe uma culpa da parte dos dois e eles estão fugindo dela. A partir do momento que eles começam a perceber essa culpa, né? Deus fala, olha, eu dou para vocês agora duas coisas. As dores do parto e o suor do trabalho. O que significa as dores do parto e o suor do trabalho? Significa o seguinte. Tudo o que vocês forem fazer de bom vai envolver sacrifício. Ou seja, se vocês quiserem gerar a vida, vai envolver sacrifício. Se vocês quiserem gerar algo produtivo no mundo, sacrifício. Porque antes eles poderiam gerar a vida e eles poderiam trabalhar, eles poderiam produzir coisas, nomear coisas, gerar coisas sem sacrifício. Você entrega no Éden, aliás. Aliás, parem para pensar como seria a vida em que você pudesse fazer coisas produtivas sem sacrifício algum. Seria o paraíso, seria exatamente o Éden. Você conseguiria gerar as coisas simplesmente sem nenhum esforço. Você geraria coisas boas pelo mundo e espalharia elas. Você geraria a vida sem esforço. Essa ideia de não ter sacrifício para gerar coisas boas é exatamente o Éden. Só que aqui na Terra não funciona mais assim por causa da morte. Então, se a perda da vida eterna é você precisa, você quis viver tanto que você perdeu a vida, agora você precisa aprender o caminho oposto. O caminho oposto é você precisa aprender a morrer para recuperar a vida. Que é o que aparece lá no Evangelho. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aquele que quiser perder a sua vida, ganhará. Então, inverteu, girou o negócio. E esse giro envolve o trabalho. O suor do trabalho é parte desse giro. Ou seja, para conseguir fazer algo de bom, vai ter sacrifício. Então, aí vem o nosso ponto. Sem sacrifício não dá para descobrir a vocação profissional. É muito difícil no mundo atual, porque a gente vive num mundo eminentemente burguês e mimado. A gente vive nesse bendito mundo que foi colonizado pelos Estados Unidos da América, certo? E não só ele foi colonizado, como todo mundo vive valores de... Eu adoro os Estados Unidos, mas os Estados Unidos que eu adoro, ele é tão difícil de explicar que... Para todos os efeitos que as pessoas pensam quando pensam nos Estados Unidos, não é o que eu adoro, certo? O que é o que eu não adoro dessa cultura global, que obviamente não se restringe mais só aos Estados Unidos. É basicamente a cultura do consumo. Um amigo meu que foi para os Estados Unidos recentemente, ele falou... É boné... E os caras estavam dando boné, camiseta larga, certo? E negócio de 5 litros... Comprando coisas de 5 litros. Esse negócio eu definitivamente adoro. Porque esse é o total aborguezamento, certo? Os Estados Unidos, o que eu gostaria, seria evidentemente aquele mais aristocrático do passado. Das pessoas que construíam, sei lá... Me dá 5 dólares que eu vou construir uma estrada de ferro, sabe? Esse perfil de atitude era maravilhoso. Mas essa cultura do consumo, né? Em que a vida é governada pela Alexa, entendeu? Ela é uma cultura problemática, porque ela vai gerando pessoas fracas. Portanto, pessoas desafeitas ao sacrifício. Pessoas desafeitas a entregar a própria vida. Se alguém assistir, sei lá, Band of Brothers, certo? Vai ver aquela última geração de americanos que morreram na guerra e que eram sacrificados e tal. Mas o fato é que na nossa cultura global atual é a cultura do consumo. E nós bebemos, sem dúvida, dessa cultura de total aborguezamento. O Brasil, claro, soma-se que a gente também não tem... Os americanos ainda têm uma cultura muito de trabalho, embora ela tenha essa... Isso misturado. No Brasil, a nossa cultura de trabalho também é um pouco... O Brasil sempre foi mais acolhedor e tal, mas a cultura de trabalho ainda é mais relapso. Então, você soma as duas coisas, agora a gente tem uma cultura cheia de bens de consumo, pouca aptidão pra... E aí vai somando problemas, né? Esses valores de consumo, eles são o oposto dos valores de sacrifício. Pense nisso, né? O exemplo que eu falei. Ir pra guerra é o oposto total de se encher de bens de consumo. E aí, nos nossos valores atuais, que horror a guerra, certo? Claro que as pessoas odeiam a guerra, porque é desconfortável, as pessoas morrem, tomam tiros, e, sei lá, nada é confortável em relação à guerra. Nada é bom, talvez, em relação ao imediato. Mas é justamente pelo fato de ser tudo ruim que forja o caráter. Do mesmo modo, tudo o que você faz na vida, que é, entre aspas, ruim, é bom pra você. E tudo o que você faz na vida que é bom pra você, é ruim pra você. Esse é exatamente o problema desse. Quem quiser perder a vida, ganhará e tal. A vida é exatamente assim. Tudo o que você se sente como muito prazeroso, te entrega muito pouco. E tudo o que você se sente como muito desconfortável, normalmente te entrega. É por isso que quando a pessoa muda a vida pra um modo que é, eu não quero saber o quanto o mundo vai me servir, mas eu quero saber o quanto eu posso me sacrificar pra me engrandecer enquanto pessoa, a vocação e o trabalho profissional ganham outra cabeça. Então, quando você tem um modo de consumo, quando a mentalidade do tipo a culpa é da mulher que você me deu toma conta, tudo é assim. Como eu faço pra comer mais? Como eu faço pra ter mais prazer sexual? Como eu faço pra viver uma vida mais confortável? Como eu faço pra ter uma vida em que eu ganho mais e me esforço menos? Mas essa é uma mentalidade de herdeiro. E o que o herdeiro faz com uma empresa? Faz falir a empresa, certo? Esse é o clássico, assim. Tem herdeiros bons. O herdeiro bom é aquele que o pai fez ele se sacrificar desde cedo. E o herdeiro ruim é aquele que pega o dinheiro do pai e afunda a empresa dele e desaba tudo. De um tal modo que você olha na cara e fala não, não, não é isso que engrandece o homem. Ah, e se eu tivesse muito dinheiro? Não tem nenhuma garantia que isso é bom pra você e não só não tem nenhuma garantia provavelmente vai ser muito ruim. Porque o que você tá pensando é uma vida novamente com mais conforto. Boa e velho ciclo do empresário brasileiro é querer ganhar, fazer crescer a empresa fazer um IPO, se aposentar na Flórida e morar cedo lá. Esse tipo de coisa destrói a alma humana. Esse tipo de vontade, assim, do tipo eu quero passar num concurso público e aí eu paro de trabalhar. Quero vender uma empresa por um bom dinheiro daí eu paro de trabalhar. Quero simplesmente não ter grandes problemas ter um emprego de pouca exigência porque daí eu me esforço pouco. Quero ter uma... Todas essas coisas fazem mal elas fazem tão mal pra pessoa quanto a outra mentalidade que é a mentalidade do tipo minha vida vai ser minha jornada de trabalho vou ficar 20 horas na empresa me sacrificando pra fazer dinheiro pra outra pessoa e só Deus sabe qual é o efeito disso. Essas duas mentalidades são absolutamente nocivas para o trabalho. Elas são o contrário do espírito do artesão que cria uma boa obra. Uma delas ela tem o puro valor pecuniário e meta que é você simplesmente se querer dinheiro a todo custo pra gerar é o quantitativo é esse pacto fáustico do homem moderno em que a quantidade é sempre mais. Por que mais? Porque é mais dinheiro. Há mais dinheiro mais bens mais casas mais não sei o que então tudo tudo é uma é um toque de midas isso que as coisas vão perdendo o valor na medida em que elas vão tudo vai virando ouro sabe? Então esse é um vício do trabalho é o materialismo multilitarista quantitativo do homem moderno. já que tem um outro vício o outro vício que todo mundo conhece é a pequenez da alma que é quase uma inveja espiritual que é você ir reduzindo a sua alma até o ponto que ela não sabe mais trabalhar passei num concurso pra quê? pra trabalhar pra não trabalhar ganhei dinheiro pra parar de pensar em trabalho tudo são mentalidades em que o conforto é a meta final poxa Guilherme então complicado certo porque eu olho no dia a dia e eu vejo essas duas coisas em São Paulo a gente vê muitas pessoas ou as pessoas se matam de trabalhar em quantidades e a quantidade do dinheiro é tudo ou as pessoas basicamente querem trabalhar menos e falam vou aproveitar a vida e aí nada se vai aproveitar da vida porque sem sacrifício nada de bom vem então qual é a mentalidade afinal? a mentalidade afinal boa é a mentalidade em que você é a mentalidade da excelência a excelência não é a mesma coisa que quantitativo e a excelência não é a mesma coisa que a vagabundagem o que é a excelência? a excelência é a busca do bem da beleza e da verdade transcendentes com o trabalho o homem superior exige muito de si mesmo pouco dos outros o homem inferior exige muito dos outros pouco de si mesmo isso é fato da excelência humana mas você quer a excelência dos outros também porque pra você montar uma empresa e pra você empreender na cultura e qualquer outra coisa você precisa de pessoas de excelência ao seu redor então você também quer a excelência você quer que as outras pessoas ao seu redor encontrem a vocação delas e você quer se cercar de pessoas de excelência e você quer puxar as pessoas ao seu redor pra excelência então você tem que ser um grande farol que promove a virtude e que direciona as pessoas pra perfeição as suas vocações você tem que ser um incentivador da virtude e um desincentivador do vício e você tem que ser um canal de motivação pra excelência profissional poxa mas se eu motivar excelência profissional nos outros eles ganham de mim na competição pronto tá aí o bom e velho individualismo estúpido se você já tá buscando excelência e outra pessoa tá buscando excelência vocês vão engrandecer o trabalho um do outro vocês acham que Rafael olhava pra Leonardo e ficava bravo que Leonardo era um bom pintor Michelangelo olhava pro outro quer dizer a renascença foi feita porque eles eram competitivos ao mesmo tempo que um olhava pro outro e admirava com profunda admiração e queria que o outro fosse melhor até pra competir a marca da grandeza da alma é a marca de pessoas que buscam excelência em outros e fomentam em si mesmo para criar uma grande comunidade de pessoas excelentes você quer que os outros sejam melhores muito pequena infelizmente no Brasil tem essa mentalidade do tipo eu quero que os outros sejam pequenos porque me deixa então quer ver defeito nos outros antes de fomentar a grandeza e essa mentalidade não ajuda ela é pequena você quer que os outros sejam grandes o mundo é desigual aliás a desigualdade é a única realidade que existe no mundo me perdoe que vai falar assim o mundo deveria ser igual cara o problema não é não é questão de ser vontade ou não o mundo é absolutamente desigual e mais ainda o mundo em muitos aspectos ele é absolutamente cruel poxa Guilherme você não falou pra amar o mundo? amar o mundo em grande parte é entender que o mundo é cruel e luta e a existência do mundo é luta isso tem que ser fingir que o mundo não é cruel é besteira é coisa de tosqueira mas beleza se o mundo tem um aspecto cruel um aspecto de dureza certo? nele sem dúvida nenhuma isso não é agora vem o momento o que você pode dosar então do mundo? você não tem como reduzir a crueldade do mundo porque não faz sentido você não tem como alterar o seu tempo livre e você não tem como alterar as condições que você nasceu então o que você consegue alterar? você consegue alterar uma coisa muito importante que é você mesmo certo? você mesmo você consegue alterar isso está absolutamente no seu alcance então ao invés de chorar você consegue olhar e mudar a sua vida que é o seu talento você consegue fazer mais coisas em menos tempo você consegue aproveitar melhor o seu tempo você consegue organizar melhor o seu tempo você consegue melhorar a sua disposição espiritual você consegue ajoelhar e confessar os seus pecados isso dá para você fazer tudo isso está no seu alcance e todas essas coisas elas vão impactar a sua realidade profissional imediatamente no momento atual sem dúvida nenhuma eu vou até mais longe se a pessoa tem a atitude perfeitamente coesa nisso que eu falei a vocação profissional ela aparece naturalmente sem nenhuma dificuldade eu vou até mais